Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês E mais um vídeo novo aqui no nosso canal A receita de hoje É um pãozinho de leite Muito fácil de fazer Ideal para você estar tomando com aquele cafezinho No seu lanchinho da tarde Para você que está chegando agora Já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa Aquele joinha E toda segunda, quarta e sexta Às 18 horas E de novo no canal Aqui eu tenho 3 quartos de xícara de água morna Que eu vou estar acrescentando Meia xícara de leite E um sachê de 10 gramas de fermento seco Vamos misturar bem Vamos tampar com plástico filme E deixar descansar por 10 minutinhos Enquanto isso, eu tenho aqui no bol Três xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento Que eu vou estar acrescentando Uma colher e meia de chá de sal Uma colher de sopa de açúcar E vamos misturar Eu já acoplei o bol na batedeira Coloquei o batedor de gancho E agora nós vamos bater em velocidade baixa O nosso fermento E sempre acrescentando aos poucos Lembrando que nós vamos raspando em volta E vamos bater de 3 a 5 minutinhos A nossa massa já está bem lisinha Agora nós vamos acrescentar aos poucos 3 colheres de sopa de manteiga Em temperatura ambiente Agora que a nossa massa está bem lisinha Nós vamos enrolar ela como se fosse uma bola Para a fermentação não escapar Vamos transferir para um bolo untado com óleo Tampar e deixar dobrar de tamanho Para o nosso pão dobrar de tamanho Levou aproximadamente 1 hora Agora nós vamos tirar o ar dele Vamos polvilhar um pouquinho de farinha na bancada E vamos transferir a nossa massa Com a ajuda de um rolo Nós vamos abrir ela em formato retangular Vamos enrolar E colocar em uma forma de pão grande Eu já untei com margarina Agora nós vamos tampar E deixar ele fermentar por mais 25 minutos Ou até que ele dobre de tamanho O nosso pão já dobrou de tamanho Agora nós vamos pincelar com uma gema O forno já está pré-aquecido a 180 graus Eu vou estar levando aproximadamente De 30 a 40 minutos Ou até que ele fique bem douradinho Música Delicioso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Música 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 Música